Bora galera, nosso avião caiu, nosso helicóptero caiu O Wilson caiu atrás de mim Corre galera, meu Deus mano, que lugar que é esse? Eu vou pro lado oposto, eu tô sem arma Eu acho que a contaminação chegou até aqui mano Vem pra cá Wilson Não, 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 não sei se tu quer através de mim Tem um cara atrás de mim Cuidado, 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 eu vou pra ponte Cara, a gente começou o continente A gente começou o continente, tá cheio de criatura aqui mano Eu acho que essa contaminação chegou até aí, outro continente vai A gente tá onde? A gente tá onde? Eu não consegui entrar não cobra, eu vou dar a volta aqui por trás A coisa tá começando a ficar mais séria do que a gente imaginava Eu preciso arranjar um jeito de sobreviver Custe o que custar Eu me separei sem querer do Wilson Ah, e pra quem não tá entendendo o rolê A gente tá continuando exatamente De onde a gente parou, do último Mano, da última gameplay que a gente fez Eu só tenho um machado e tem cachorro correndo atrás de mim Ai, desculpa cachorro É que bicho chato, consegui eliminar Consegui Tava caindo um toro agora Mano, a gente veio parar na França E eu precisava agora encontrar o Wilson ou o cobra Qualquer coisa que possa me ajudar vai ser útil Eu necessito agora A gente estava no primeiro dia em um apocalipse zumbi No Minecraft A gente estava indo agora para o segundo dia Vou tentar subir nessa torre pra gente pelo menos passar a noite Ai, caraca, o Lizberg Sobe Aqui não tem nada Não dá pra subir Priotes Ai, calma E galera, caso vocês queiram jogar esse mesmo mapa Nesse mesmo mod Onde a gente tem que sobreviver 100 dias Em uma simulação, um apocalipse zumbi no Minecraft Eu quero que vocês deixem mil likes, 100 comentários 60 compartilhamentos Ah, mas se esse vídeo aqui pegar 500 likes Eu vou liberar o mapa e o mod E se ele pegar mil likes Eu vou trazer os 200 dias Em um apocalipse zumbi Em uma simulação Com o Wilson e o cobra Faz pra você compartilhar com todo mundo Ah, deixa o seu like aqui pra você não perder nenhum vídeo, tá? Bora, bora Sobe, sobe A situação aqui tá meio tensa Opa, consegui escalar pelo menos O importante é isso Tô enxergando alguma coisa Tô enxergando bolhufa aqui Mas parece que essa aqui era a torre Eiffel É isso? Eu acho que é Engraçado, aqui não tem nada Posso tentar subir por aqui Mano, eu tava machucado agora Agora a situação tá tensa Vou tentar fazer uma picareta Outra gente tenta subir aqui em cima Rápido Tô tocendo que a gente encontre qualquer recurso que me ajude Eu consigo fazer uma bancada agora Mano, a situação já começou extrema demais A situação já está extrema demais Dá gravetos Dessa madeirinha aqui Já consigo atualizar nossos recursos pro próximo nível Pronto Uma picareta Pelo menos com a picareta A situação vai começar a melhorar De pouquinho em pouquinho Mano, a gente tava já no topo da A gente tava na área mais alta Tinha uma neblina muito estranha Cobrindo toda a área O mais rápido possível Eu preciso encontrar os sobreviventes Tá bom Bora aproveitar agora pra Pronto Peguei esses blocos Que eu vou tentar chegar naquele baú Que tá ali em cima É muito suspeito aquele baú Talvez ele tenha recursos Que vão ser muito importantes pra gente Ou talvez possa me ajudar Comida O preço de comida É só isso que eu necessito agora Se vir qualquer coisa boa aí Vem até que segue E como a gente finalmente Tava no segundo dia já Porque tinha amanhã cedo Mano, acabei dando muita sorte Acabei encontrando Uma armadura de diamante aqui Olha o equipamento de combate Isso aqui são flechas Peguei um pack de flechas Já tem foguetes E a elytra Pra gente pelo menos sair daqui Mas eu não vou pegar a elytra Porque eu acho que quebraria muito o jogo Então vou deixar essa elytra bem aí E eu vou aproveitar pra regenerar a nossa vida Rápido Eu vou levar essa elytra Na verdade eu vou levar a elytra Mas eu não quero usar ela Eu sei que seria muito roubão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Agora descarta a elytra Pronto Eu não vou usar a elytra Eu só precisava descer A gente tava na área mais alta aqui Eu preciso encontrar qualquer lugar Que a gente possa montar um abrigo Tem alguns prédios Talvez nesses prédios A gente encontre alguma coisa Pelo menos eu tava vivo Pelo menos a gente tava vivo Mano, eu tô precisando de uma cama, né? Eu acho que a melhor coisa que a gente faz É pegar lã Tem ferro em algum lugar? Aqui tem livro Eu vou levar esses livros aqui Logo, logo Eu vou ter que montar uma base Tentar encontrar algum lugar Pra gente montar uma casa Bora pegar todos esses recursos O máximo que a gente pode Pronto Lembrando que livro É bom pra gente fazer Mesa de encantamento Rápido Logo, logo A gente vai ter que falar Com o Yuzel Cobra Tentar achar eles Não tem mais ferro, né? Cheguei a um pack Tá, já tenho o suficiente Uma coisa que eu tava percebendo Tava calmo demais Tava calmo demais Eu vou tentar fazer logo a nossa cama Pra gente cair fora daqui Esse lugar não é muito seguro Como a gente imagina, não Tinha um helicóptero ali em cima Talvez lá tenha alguma coisa Que a gente precise Finalmente nós chegamos No terceiro dia Um apocalipse zumbi Eu estava tentando subir Em um prédio Pra ver se a gente Descobrir alguma coisa Essa chuva não tava parando Tá Tem policiais infectados Mano 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 Calma Pega isso aqui Vou ter que usar Carrega Poupa a munição A gente precisa Poupar a munição agora Desculpa se eu zumbi Rápido Pronto A gente terminou de chegar Em um lugar novo Eu peguei uma cenoura Pra gente se alimentar Eu preciso Limpar o meu inventário Que tá cheio de porcaria Parece que isso aqui Era uma antiga passagem Clio, você quer saber de uma coisa? Eu vou atualizar Nossa picareta É isso que a gente vai fazer Pior que eu acho Que eu descartei a minha Mas já dá pra gente Fazer uma picareta de pedra Se eu não estiver enganado Se eu pegar Isso aqui Isso aqui seja pedra Boloco de pedra Boa Pronto Descarta isso aqui Gravetos Picareta atualizada A gente terminou de pegar Aqui mais alguns recursos Vou tentar fazer Uma fornalha E um machado Pra isso Eu vou precisar De onze pedras No total Dez Onze Pronto Um machado extra Sempre é bom E uma fornalha Assim a gente consegue Resolver Nosso problema de comida Eu tenho muita maçã Encantada A gente talvez A gente talvez Consegue sobreviver Cara a torre ainda Tava bem ali do lado Vou levar isso aqui Pra depois a gente Fazer um beacon Peguei tudo Quebra isso Quebra isso Tem alguma coisa Aqui dentro Cara Não tem nada Dots Terceiro dia adquirido Em um apocalipse zumbi No Minecraft Eu precisava tentar achar agora Os meus colegas Mas antes de eu tentar fazer qualquer coisa Eu vou tentar rastrear o cobra Ou o wheels aqui Eu acho que é a melhor coisa que a gente faz Eu vou repartir um pouco desses recursos Que a gente acabou coletando E também tentar encontrar uma delegacia Pra gente pegar uma armadura Algum centro militar Eu acho que vai ser a melhor coisa Que a gente faz agora Mano Eu acabei encontrando Esses dois prédios Quatro na verdade Eu vou aproveitar pra gente Mimir aqui E quando finalmente amanhecer A gente Mano Galera Finalmente Estava de manhã agora Finalmente estava de manhã Ah o bicho consegue ser rápido Ai carrega Carrega Consegui eliminar A gente estava entre alguns prédios aqui Eu precisava tentar coletar mais alguns recursos Parece que essa área aqui foi completamente bombardeada Pode ver que está tudo destruído Cara a gente estava na França agora Em um apocalipse zombi Uma simulação no Minecraft E você tinha um papel muito importante nesse vídeo Sim você Que era se inscrever Comentar e deixar seu like E compartilhar esse vídeo com todo mundo Eu sou NerdCraft Eu quero mil likes Sem comentários E 60 compartilhamentos Pra gente liberar os 200 dias Ah e caso vocês queiram jogar nesse mesmo mapa em mod Eu quero 800 likes Sem comentários E 60 compartilhamentos Nas primeiras 48 horas Então já deixe seu like aí Pra gente trazer Então já deixe seu like aí Pra gente trazer os 200 dias Eu vou começar a explorar esse mapa aqui E caso vocês queiram jogar nele Por favor galera Aqui tem muitas Mas muitas coisas pra gente pegar Mas livro eu não preciso Eu estou tentando encontrar algum item importante Preciso continuar subindo então Melhor coisa que a gente faz Parece que a área das escadas já era Mano já passou mais um tempinho E dessa vez a gente tinha Descoberto uma sala Cheia de zumbi Eu acho que eles não estão nem vendo a gente Ei vocês não me pegam Pior que eles não estão nem me vendo Pô Eu não vou mexer neles Olha Acabei de encontrar mais um equipamento aqui de combate Ok Eu não vou gastar munição à toa Mas a gente estava coletando alguns recursos Eu estou com muita dúvida do que eu faço agora Eu tenho um material Eu vou aproveitar pra pegar mais um pouco Dessas madeiras aqui Vou fazer um bote Pra gente sair daqui mais rápido Pior isso pra cima Vamos colocar isso aqui E eu vou tentar encontrar o cobra Wills Pra ver se a gente vai fazer um abrigo próximo um do outro Eu já estava no sexto dia Eu precisava agora tentar achar o Wills ou o cobra Logo logo a situação vai começar a ficar muito mais tensa Não dava pra gente ficar aqui Mas valeu muito a pena a exploração nessa área A gente acabou coletando muitos recursos Calma eu estou ouvindo alguém Ô Wills O que que é? Quem que é? Quem que é? Sou eu nerd Ai caraca Estou sendo atacado aqui nerd Me ajuda Vou tentar te ajudar Vou tentar Vou tentar Vou tentar Gastar munição nele Nossa ele é muito forte Sai daí Wills Tô tentando te ajudar Wills Tu vai deixar de desistir Homem Sai da água Nerd Eu tô quase morrendo Eu vou comer um pão aqui Vai Wills Sai da água Sai da água Sai da água Eu já saí Tô aqui Tô aqui Eles estão começando a ficar inteligentes Tá bom Caraca que loucura mano Olha que ele tá vindo aqui ó Eu peguei o corre que vai resolver isso aqui em 3 segundos Uou mano Caraca você arrumou esse sniper Mano Tava em cima da torre Eiffel lá Tava louco lá o bagulho Mano acabou minha munição Tô só com uma Bora dar um fora daqui Bora dar um fora daqui Tá muito perigoso Vem vir cá Bora pra cá Tem um baú aqui Pera aí Tem uma calça aqui ó Tem uma calça aqui pra você Toma aqui ó Caraca você já tá full diamante já Onde você conseguiu esse diamante? Mano eu não consegui o diamante Achei o equipamento em cima de um Da torre Eiffel Tudo isso aqui tava lá Ah então de vez Tem um sniper eliminando o zumbi lá né Uhum Que loucura mano Fora isso aqui gente ó Headshot Tentou dar headshot É quase insta-kill Com machado? Com qualquer equipamento de combate Vem pra cá Vem pra cá Nerd tem muita bicho aqui Nerd vem 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 Só vai Cuidado Wilson Os guses explodem Não toca neles Nerd bora pra aquela Aquela prisão Aquela base militar ali Não sei o que que é Vem pra cá Como tem muros Consegue se proteger ali Eu acho Eu já tô aqui em cima Não deixa de existir não Entra aí nerd Entra aí nerd Eu tô tentando subir Sobe aqui por cima Não sobe aqui por cima Cara tá muito perigoso Nossa mano tem zumbi aqui em cima Deu ruim Ai Calma 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 eu vou dar a volta aqui Bora espera amanhã cê bora espera amanhã cê pega tacu a cama e tenta achar algum lugar seguro e dorme Eu tô sem cama eu tô sem cama ainda Caraca que tiro é esse mano Tá limpa área tá limpa área Tá tudo dando a volta por aqui ó Aqui tem uma porta Tá tem um barril Caraca encontrei uma doze com umas bandagens Aqui porque tem um zumbi vindo Tá doido meu irmão Mano 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 isso é muita brisa Muita brisa mesmo Caraca o zumbi tá quebrando a porta hein Sim Wilson eles tão começando a ficar inteligente Toma o máximo de cuidado Elimine se for necessário Fuja se for realmente Não dá pra fazer Não eu tô correndo Eu tô correndo o máximo que eu consigo Lá tem mais um barril Achei uma granada e um pouco de comida Eu achava que isso aqui era uma base militar Tem um barril aqui ó Caraca tem um sniper aqui mano Vou pegar Wills Wills Sera aí Pera aí Pera aí que tem item aqui dentro ainda Eu não posso te ajudar Tô sem munição Vou recarregar um pouco Caraca mano tá difícil aqui Tem muito zumbi Wills Wills Faza aí Sera aí Sera aí Eu vou tentar abrir um caminho ali Por trás pra ti Vem pra cá Eu tenho granada Eu tenho granada Jogue aí Aqui Wills Jogue aí Vem pra cá Rápido Wills Wills tem um instalador atrás de tu Pra cá Wills Aí eles tão atrás de mim agora Explodiu Tem muito zumbi Ah vou ter que dar um fora daqui Depois eu busco essa munição Depois tu pega Vem 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 Foge 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 Bora tentar achar o cobra E a gente Nós três conseguimos invadir aqui De boa Wills tá tudo bem Caraca mano tem muito zumbi Pera aí Tô ouvindo isso Tem disparos vindo de fora Encontrei uma armadura Wills Pera aí Pera aí Ai tem um zumbi atrás de mim Wills sair aqui Vou sair aqui Sair aqui Sair aqui Não dá pra ficar nessa área não Vou ter um kit médico Sabe bicho Aqui tem um peitoral Consegui um peitoral Vou voltar aqui pra cima de novo Cadê tu nerd Mano eu tô bem aqui Mas Vou descer aqui embaixo Caraca encontrei vocês Cuidado 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 Tá Vem aqui pra dentro Vem aqui pra dentro Entra Vem aqui por cima Aqui ó Aqui por cima Aqui ó Pra esquerda Vai 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 Sobe Vamos pra cima de prisão Vamos pra cima de prisão Porque a gente consegue procurar abrigo Caraca Aqui embaixo é mais complicado Caraca Ô Wills Eu tive uma ideia aqui Vocês já pensaram Que talvez a gente possa tomar essa área aqui Verdade Mas a gente pode ir fechando Olha aqui ó Tem várias celas aqui Tem até cama A gente consegue dormir aqui Por enquanto Mas a gente tem um blood moon Então não vai adiantar de nada É Bora fazer sabe o que A gente Alguém tem uma picareta aí Eu tenho Bora ficar preso Uma dessas celas aqui Bora ficar preso Uma dessas celas aqui Até amanhã Vamos Vamos Só entra Só entra Só entra Foi Bora ficar aqui até amanhecer Arruma uma cela Bora ficar aqui até amanhecer É a melhor coisa que a gente faz Beleza Alguém tampa né A porta aí gente Pronto Bora esperar amanhecer Cara Ainda bem que vocês conseguiram sobreviver Cara tá difícil Rapaz tem muitos zumbis Acho que a França tá pior que a América Eu acho que a infecção começou Foi aqui sabe Porra louco Calma aí Vou até esparar meu inventário aqui agora Nossa peguei muito detrás O que que é isso O que é isso Passa andurada O Wills fica com ela O pack de comida também aí Ó cobra Pronto Comi um pouquinho aqui da maçã Pronto pronto Todo mundo tem comida Todo mundo tem recurso Certo Cerado Certo Ok Ah tava amanhecendo agora Bora começar a fazer o limpa aqui O que que vocês acham Todo mundo separa A gente vai limpando tudo Bora limpar tudo mesmo Destruir de cima Abaixo Cerado Essas foi aqui né Esses matos É bora tirar tudo E assim a gente consegue fazer Uma área muito mais forte aqui pra gente Inclusive ó Se vocês utilizar o machado Dá pra tirar essas folhas aqui Mais rápida Sim Eu vou começar a destruir esse prédio então Vamos limpar esse presídio A gente fecha as muralhas que estão quebradas em volta Isola tudo Pra nenhum zumbi entrar aqui Monta a base Tenta procurar um veículo Pra conseguir dar evacuada rápido E zerou Bora 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 Mano a gente tem até o dia 90 Lembrando que o dia 90 Rola uma super blood moon Viu Toma cuidado Beleza Tá tranquilo Pra poder aumentar a nossa proteção Da nossa base Eu Cobra E o Wills A gente começou a quebrar completamente essa prisão Tentando encontrar mais alguns recursos E alguns outros itens E você tinha um papel muito importante De se inscrever Comentar e deixar seu like Porque o trabalho daqui Vai ser muito mais difícil Do que vocês imaginam Nós precisávamos destruir completamente Essa prisão Se a gente quiser sobreviver Mano Essas armadoras aqui Eu já tinha visto ela antes Bem antes Naquela hora que eu fiquei preso Lá no Quando tu chegou aqui Cobra que a gente tava destruindo Então eu deixei Eu deixei todas elas três juntinhas aqui As que eu achei Eu escolhi uma aí Vocês por favor Caraca Calma aí Deixa eu ver aqui Mas eu sei que essa aqui é a melhor Nossa Júlia Mas eu vou pegar essa militar Vou deixar por enquanto com vocês aí Eu quero essa verde aqui Que ela combina com a cor do meu nome É o Cobra Games Vou tirar essa de fé Eu lembro que eu dei uma corrida zumbi Eu dei uma vira verificada No vitro olho do segurança Da guarida Tinha umas armaduras dentro mesmo Então foi delas que eu peguei mesmo Então essa aqui é a minha Deixa eu ver como é que eu tô Wills Tem um Wills Aqui em cima Wills Ai zumbi Que que é o nerd Vindo zumbi mano Fazer isso com a voz do nerd Eu vou te dar um pipoca aqui Que isso mano Que que tu tá fazendo aqui Mano eu tava explorando aqui Pra gente tentar pegar mais alguns recursos Wills Wills Eu tô vendo aqui ó Eliminei ele Desculpa desculpa Caraca ela tomou no meu dedo Véi Toma cuidado Wills Vamo aqui tentar pegar alguns recursos Vem explorar aqui comigo Já que tava Eu subi em cima Eu acho que tem uma trepadeira aqui ó Tenta subir por ela É um miserável Um gênio Vem parcero Você tá aqui na estação de trem Sim mano Tô vendo se eu encontro mais alguns recursos Pra ajudar na nossa sobrevivência Alguma coisa pra melhorar a base Ah da hora Da hora Então tá Vamos continuar seguindo Vai que a gente pode encontrar alguma coisa Peculiar isso aqui Depois eu quero dar uma esfriplorada Nesses prédios Como é que a gente entra nisso Sem cair Rapaz Eu já vi nesse prédio Melhor ser nele não viu Tá difícil Tá infestado Tá bom Pô já bora investigando aí Pega recurso Tem muito equipamento bom Isso aqui vou levar Ouro Tem muito osso Barra de ouro Tem até mapa velho Pode pegar essas maçãs douradas aí Engraçado que tá muito calmo esse lugar Toma cuidado Porque também tá anoitecendo viu Ó pega duas maçãs Maçã de barra de ferro Maçã dourada aqui Viu isso Mano Tá escuro pra dedéu Machada aqui é foda Tem munição aí? Sim eu tenho Acabei pegando muita munição Pelo menos na prisão lá Tinha muito recurso Tá equipei meu MP5 aqui Começou a nascer alguns zumbis hein Aqui é o fundo do Aqui é o fundo da estação Caraca Contou um zumbi aqui embaixo nerd Cuidado tem instaladores Bora seguindo então Bora seguindo Bora seguindo Tem alguma notícia do cobra nerd? Ó o cobra Até onde eu sei Ele tava construindo algumas builds E também tava começando A explorar o mapa Pra tentar pegar alguns recursos Tá certo então Vamos continuar seguindo reto Cara esse aqui tá calmo demais E tá me agoniando Tem um balão aqui Pode pegar essas maçãs douradas Bom que a gente racha depois Dá algumas pro cobra União Você já passou por aqui? Não Isso aqui parece o que? O que é isso aqui? Sei lá Parece um parque de diversão Será? É eu acho que é um parque Pode ver que tem meio que um Desceu a neblina aqui Não tô enxergando nada Pera aí nerd Você tá muito longe Eu tô aqui Calma Wilson Se a gente não encontrar nada Bora passar a noite aqui Tá com a cama aí? Sim Não eu tô sem Então não vai adiantar de nada Tá bom então Wilson Parece que aqui é a estação de trem Bora aproveitar pra dar uma olhada nessa Depois disso aqui eu quero retornar Pra nossa base Tá Tem alguns infectados já aparecendo Toma cuidado Boa Eliminado Passa averiguando Tem mais um aqui? Eliminado Tem um ovelhento legal Eliminado Caraca o nerd Aqui tá tomado por planta Entra Wilson Entra Wilson Tempo Vai 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 Ai como eu te trouxe Caraca ele veio por cima O nerd tem muito zumbi vindo O nerd Que a gente chamou atenção Wilson Tenta achar qualquer coisa aqui pra ajudar Explora rápido Eles vão começar a quebrar o vidro A gente não tem tempo Explora e tenta achar qualquer item Que possa nos ajudar Tá tô aqui no segundo piso Não vi nada Vou ligar a lanterna Rápido 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 Eu achei um bom aqui com alguns equipamentos Desce aqui Eu tô sem espaço Tá ligando a lanterna Tá muito escuro aqui Eu tô conseguindo enxergar Mas a lanterna ficou um pouco melhor Wilson Vem cá pegar recurso Vem cá pegar recurso aqui Tem recurso Wilson Tô passando aí Como é que cê entrou aí? Tem um porte aqui por trás Entra 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 Pega o restante Se tu tiver espaço no inventário Ah tem um monte de arame aqui ó Coisa que dá pra usar Armadilha de urso Sim sim Alguém tava tentando montar um abrigo aqui dentro Wilson não perde tempo homem Tá guardei meu mochila O que que foi? O zumbi tá entrando? Tá A gente precisa sair daqui Foi Bora 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 Pra aqui Caraca tem um tanque aqui dentro Velho Sai daí Wilson Já saí Já saí Vamos pra cá Bora Bora tentar entrar E chegar lá Cara tem um parque de diversão aqui Mas bora voltar pra Mano Bora voltar lá pra prisão A gente precisa chegar lá o mais rápido possível Quando eu e Wilson Retornamos pra nossa base Eu comecei a construir pelo menos Uma nova estrutura pra chamar de casa Assim eu estaria protegido contra o ataque de qualquer zumbi O cara fez uma torre de vigilância aqui cara Pra vigiar o acampamento todo É claro que eu tenho Porque eu tenho isso ó Cara Ó meu aqui ó O meu dá só um tiro e já era Nada Ô Wilson Cadê o Wilson? Ó que o Wilson Ele fez esse acampamento Ih Wilson Cadê o Build? Cadê o Build? Salve galera Eu montei aí ó Umas barracas pra nós guardar nossos itens O que vocês achou fi? Tá bom aqui né Tá Eu coloquei alguns correques Se vocês quiserem pegar também ó Ah tem uns caixotes né Tem Tem vários caixotes militar aí Agora a ideia Eu tô pensando É o seguinte ó Tá faltando comida pra nós Mano Tem que a gente usar uma plantação aqui né Uhum Ô ô Mas não é melhor a gente tentar achar comida primeiramente antes de fazer uma plantação Senão a gente vai deixar de existir até as plantas crescerem É isso é verdade Isso faz sentido Então Bora nessa Ô Wilson Conhece algum lugar? Cara Eu tava andando pela cidade Eu encontrei um túnel que leva a gente pra uma área rural velho Talvez dá pra chegar lá viu Ah então bora Cobra o que que tu acha fi? Vambora Bom galera Vamos seguir por aqui Porque talvez a gente consiga encontrar recursos pra gente Mas parece que tem alguma estrutura aqui viu Ó Chega aqui Chega aqui Eu acho que eu já passei por aqui antes Ó tem uma área de mineração aí ó É eu acho que eu já passei por aqui antes Foi aqui Aqui que tem aquele túnel É por aí que a gente falei Que tá cheio de carro Uh 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 Será que ela tem recursos bons? Eu acho que ela vai ter recursos bons Ah se o Wilson passou Então ele levou tudo já Não Nem deu tempo de lutear Porque tinha muito zumbi lá dentro Na verdade Quando eu cheguei Tinha alguns militares guerreando com zumbi Só que tava uma bagunça Eu consegui atravessar pra chegar do outro lado Mas não consegui pegar nada Ah então deve ter algum equipamento Vamos lá Com vocês então Ai meu Deus do céu Cuidado aí tá cheio de zumbi aqui Quando eu vi que tava voltado Zumbi galera Caraca Eita Tem muito zumbi aqui pessoal Cuidado pra não atirar no outro aí ó Cuidado Muito a gente tenta fugir da cidade Por isso tem muito zumbi aqui ó Tá muito acumulado Ai caraca Mano tem um monte de peixe aqui dentro Tem um monte de peixe aqui dentro Calma 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 Tem muito zumbi Ai droga Vou ter que correr de novo nesse túnel mano Não é possível véi Calma eu vou dar cobertura pra vocês aqui Vem Vem galera Vem 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 Ai fiquei sem bala Me dá carregando Não esquece de tentar verificar a área Não esquece de verificar a área Vai limpando Vai limpando Vamos limpar esse tudo aqui Ai eu peguei os da frente Ai tem aqui também Cuidado Wills Ai ai Tô sem munição Cuidado Eu te ajudo Tem nada aqui Eu tô verificando os carros Tenta achar qualquer coisa que ajude a gente Mano Bora Vocês tomam cuidado aí Se deixar de existir Deixa vocês pra trás Aqui na frente Oh achei semente aqui viu Achei semente pra plantio Então a gente já consegue Tá coletando aí né gente Eu tô dando cobertura pra você aqui então Vai Se tiver alguma coisa aqui Eu acho que todo zumbi concentrou ali na entrada Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Obras chega aí o túnel Chega aqui no túnel Tá no final do túnel vocês? Eu não tinha visto esse tank aqui velho Encontrei a luz no fim do túnel Ai Não tem mais zumbi aqui Ainda tem Caraca mano O tank tá pra entrar dentro dele velho Mano Tem comida aqui só viu Não tem mais nada não Tinha um pouco de comida Ai Como que vocês passaram? Ah por aqui Mano Eu tiro pra vocês Eu tiro pra vocês Tava começando a anoitecer agora Eu acho que a melhor coisa que a gente faz É que é ir fora Cobra Vem pra cá Ai Eu tô indo pro final do túnel Bom galera Vamos seguir por aqui Porque tem muitos zumbis A gente tá numa Blood Moon Então eles vão atacar de todos os lugares Cuidado Essa Blood Moon Não é possível dormir pessoal Então bora correr Cobra Caraca mano Eu vou continuar verificando aqui Eu vou tentar encontrar alguma mochila pra gente Vocês tão ciente que quando a gente sair daqui o bagulho vai tá louco né Não esquece de regenerar a vida de vocês também aí Daqui foi onde a gente viu certo? Oi Não aqui a gente saiu Aqui é a saída do túnel Aqui é a saída Nós estamos indo pra saída Quem? Isso aqui se eu não me engano vai dar naquele De um porto militar Junto com o navio militar Toma cuidado Certo Eu vou continuar verificando aqui dentro Eu vou tentar encontrar alguma mochila aqui Eu vi que tem muitos carros de escola Aqui é muito mato Aqui não tem muito Aqui é uma montanha né Esse túnel ele cai na montanha Caraca tem mal ali Eita tem bicho aqui já Aí eu vou voltar Tem um zumbi aparecendo aqui Mano 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 A gente pode passar a noite aqui Olha a cobra ali dentro tem bolsa Wilson tu tem mochila não tem? Tem uma já Aonde tem bolsa? Ah eu preciso de uma cara Tô cheio de recursos aqui Ai meu Deus Sai na frente bicho ruim Ah na verdade aqui ó Tá Via de netherite Ai Joga isso aqui Só tem duas Wilson vai precisar não né Não não Tá Então bora sair desse túnel aqui A gente precisa voltar pra nossa base Tem zumbi já começando a aparecer aqui dentro Caraca eu tô aqui Sai daqui Eita bicho teu instalador ali Sai Bora galera E aí cachorro Sai 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 Ai meu Deus Não tô usando nada mano Que isso Tem muita zumbi Ai eu fiquei sem bala Eu fiquei sem bala Bora 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 Se separa se separa Vai seguro Vai seguro Já tu saio Já saio já saio Tenta fugir pessoal Tenta fugir Depois eu encontro no presídio Ai caraca Vou por aqui Ai Tô morrendo mano Caraca Que loucura é essa mano Ah vou seguir por aqui Depois eu encontro vocês Pilotes A nossa situação não tá muito legal não Vou ser bem sincero aqui Nosso vitário tá cheio Ainda bem que a gente acabou pegando essa bolsa Hum Tem um RPG aqui também Interessante Eu tenho foguete aqui Pra gente explodir todo mundo A chuva é ácida É uma impressão minha Alguma coisa tava dando dano Eu acho que essa chuva é ácida mano Não tem nada atrás de mim A chuva é ácida A gente agora Está de frente Um pouco Ele Zumbi Uma chuva ácida Eu vou tentar encontrar um lugar aqui Pra gente pelo menos Montar um certo abrigo Ali 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 dá Ali dá Bora Ai Rápido Tira a bolsa Coloca ela bem ali Dropa aqui Não dá pra dormir A gente tava enfrentando uma chuva ácida agora A chuva acabou Nice Não achei ruim não Pilotes Nós estamos agora Parece que um avião caiu bem aqui na frente Caracol Os wheels e o cobra Tomara que eles estejam bem E protegidos Mas parece que isso aqui É um avião Sim Isso aqui é um avião Eu vou tentar dar uma olhada dentro dele Pra ver se a gente descobre alguma coisa Parece que tem algum recurso Isso aqui é bom Eu não trouxe minha picareta né Ai felicidades Pelo visto as pessoas que estavam aqui dentro Não sofreram muita coisa não Tem ferro Eu acho que eles sofreram muito sim O avião tá muito quebrado Pra ter sido uma coisa simples Pega tudo Filhotes Eu vou terminar de verificar aqui Mas ainda eu acho que os sobreviventes daqui Deve ter tido muitos sobreviventes Mesmo que se quebrando Ainda assim A gente precisa começar a dar uma olhada pra essas bandas Eu presto que você Se inscreva, comente, deixe seu like E compartilhe esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem Nós estamos sobrevivendo aqui E um apocalipse de zombi Em trio Eu, o cobra E a gente tá jogando aqui O Minecraft É um apocalipse de zombi Willsy Willsy Ai eu caí no buraco Mas filhotes Presta atenção nisso aqui Existe uma torre E parece que é um Sei lá Que que é aquilo Vou dar uma olhada nessa instalação Pra ver se a gente encontra mais alguma coisa Recursos básicos pra agilizar Na nossa sobrevivência Eu sou Nerdcraft Eu sou um dos maiores canais aqui De apocalipse de zombi E jogos de sobrevivência também Não só apocalipse de zombi Mas também outros Joguinhos assim de sobrevivência Até mesmo De mods de sobrevivência De Minecraft Cara Então já peço pra você se inscrever Porque eu sou o maior canal aqui Brasileiro Que traz esse conteúdo Peço pra você se inscrever Comentar e deixar seu like Ah Também eu quero informar uma coisa muito legal A partir da próxima semana O canal vai começar a passar por uma repaginada Vou tentar melhorar um pouco mais Algumas coisas nele Peço pra você se inscrever Comentar e deixar seu like Compartilhe com todo mundo Porque a gente agora está Uma nova área Tomara que a gente consiga encontrar Qualquer recurso aqui que me ajude E alguns pontos mais importantes Aqui da cidade Lembrando que a gente está Na França agora Então Vou tentar encontrar mais Alguns recursos aqui Que possam me ajudar Cara A gente precisa encontrar logo O Wills e o Cobra A gente precisa bolar uma estratégia De fugir daqui O mais rápido possível O mais rápido possível Essa cidade Ela está completamente presa Parece que selaram a cidade Não sei como o nosso avião Acabou caindo aqui A nossa situação não era nada boa Mas olha isso aqui Um prédiozão A situação estava calma demais Eu não gosto quando fica calmo demais A sensação que eu tenho É que alguma coisa muito ruim vai acontecer A gente estava meio ferrado, tá? A verdade Mais pura de todas Que a gente estava Meio não A gente está muito ferrado Muito ferrado Eu preciso arranjar um jeito De tentar sobreviver aqui Custe o que custar E você tem um papel muito importante De se inscrever, comentar Deixar seu like Compartilha esse vídeo Com todo mundo que vocês conhecem Porque a nossa meta aqui Para trazer mais um vídeo Com o Wills e o Cobra É mil likes Sem comentários E 60 compartilhamentos Também eu quero que vocês passem Lá no canal dos participantes E comentem Que veio pelo meu canal Comente filhotes Porque mano Os meninos estão jogando muito Eles estão agora no servidor Também, não sei aonde Depois eu vou tentar entrar em contato Olha, acabei encontrando Um parque de diversão Bora, bora, bora Se esse parque de diversão está aqui Quer dizer que talvez Tenha mais alguns recursos Hum, você vai me dar Ai, você vai Desce aqui Desce aqui Desce aqui Desce aqui Tá Pelo visto Esse parque aqui não tem nada Uma roda gigante Para que serve uma roda gigante Na sua altura do campeonato? Vai por que um? Eu preciso pelo menos Encontrar um lugar Para a gente passar a noite Eu acho que vai ser a melhor Coisa que a gente faz Ei filhotes Eu preciso encontrar aqui Eu não estou zoando Minha comida Eu vou tentar passar Um helicóptero voando ali? Não Tem um tipo de Avião Monomotor Mas parece que ele bateu Eu vou passar a noite aqui dentro Eu acho que é a melhor coisa Que a gente faz Eu precisava apenas dar a volta Ah, isso aqui é a torre do relógio Onde eu e o Wilson Ficou preso Ah Então isso é bom Eu vou seguir Então para aquele caminho Se a gente já passou ali Não vai ter nada Eu só ia para lá Porque também estou lembrando Que ele é muito aberto Então não vale a pena A gente ficar nessa área não Vamos seguindo para cá Tomando o máximo De cuidado possível Pelo menos aqui Tinha um pouco de comida Será bom Calma Eu conheço esse barulho Não seja um Bloodmon Por favor Eu vou subir Aqui A gente vai subir Na área mais alta Para a gente ver Onde está a lua A gente precisa identificar Agora aonde está a lua Era um Bloodmon A gente está enfrentando Agora um Bloodmon A gente está ferrado Eu estou torcendo Que os zumbis Não passem para cá E muito menos Suba para essa área Vou tentar ficar Sempre mais alto aqui Quanto mais alto Melhor vai ser Pronto Filhotes A partir de agora A gente estava realmente Na França Em uma cidade Cara Eu estou achando isso Muito louco Estou achando isso Muito louco Cara Bora colocar um sistema De voltação Vocês acham Qual vai ser a próxima cidade Que a gente vai parar Então filhotes A gente só precisa Agora esperar amanhecer Não dava para a gente Fazer mais nada aqui A nossa sobrevivência Está ficando muito mais acirrada Eu me perdi Do cobra do Wills Eu precisava agora Enfrentar uma Bloodmon Sozinho Hoje estou voando Muito rápido Eu decidi começar A explorar o mundo Tentando encontrar Mais algum sobrevivente Ou tentar encontrar Meus companheiros Eu não sei exatamente O que eles estão fazendo Deixou de fazer Mas Eu preciso deles Também Parece que existe Uma estrutura ali na frente Era um tipo de igreja Lá talvez Tem algum recurso Que a gente precise pegar Bora recarregar Todo o nosso equipamento Certo Bora para lá Com sorte Com sorte A situação vai começar A melhorar Ao nosso favor Filhotes Bora ver O que a gente Acabou descobrindo Ali dentro Olha Tem tipo de Um Mano Eu não sei o nome Daquele treco ali Mas Eu não sei o que é aquilo Mas eu quero dar uma olhada Aqui dentro Com sorte a gente vai encontrar Alguma coisa Vai ter nada aqui Com sorte nada Eu estou com azar então Eu vou tentar subir Em cima dessa torre Para ver o que a gente descobre Parece que tem um tipo De instalação ali Olha o que eu acabei encontrando Parece que é um tipo De cidade antiga Isso aqui parece muito Uma antiga Tô vivo Eu achei muito Que ia deixar de existir agora Eu parei de respirar Bora Eu só preciso terminar De rilar Minha estamina Quebra Ah Era uma bola de mão Galera Eu estou meio De uma cidade agora Porque explodiu Ativei isso aqui Eu acho que isso é uma mina Ah Estou sem munição Doze Vou tentar ativar tudo aqui Rápido E era uma super Blood Moon Ah não era uma Blood Moon qualquer Era uma super Cara eu queria dar uma olhada Nessa instalação Para ver se a gente Descobrir alguma coisa Reloading Pula aqui Não deu Não deu Não deu Dá para subir para cá Rápido Tem um tipo de bondinho aqui Eu vou tentar entrar Dentro dele Os lobis não estão conseguindo passar Estão tentando quebrar a janela Para entrar Se eles conseguirem escalar aqui Já era Eu vou para outra área ali E jogar a munição Da nossa pistola aqui Carrega E carrega Certo Duas Blood Moon Consecutivas assim Tipo mano Tá muito difícil A situação não está nada boa Para a gente A situação não está nada boa Para a gente Move Move A quantidade de infectados Que está aparecendo Eleva muito mais A dificuldade do mundo Coloquem isso Na cabeça de vocês A nossa sobrevivência Não está sendo mais Tão validada assim Eu vou me esconder Aqui dentro É um tipo de Não sei É uma igreja também É uma igreja É uma igreja Rápido Fecha a porta Não tem como Não tem um lugar mais alto Mano Não tem um lugar mais alto Para a gente ficar Tem mais alguma coisa Para cá Livros Eles estão começando a entrar Vem cá seu subfeio Vem cá Reloading Caiu Não dava para a gente ficar aqui não Vou tentar chegar aqui Desse outro lado Aqui 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 deve dar para a gente Fazer alguma coisa Pelo menos tentar passar a noite Cara Olha o tanto de zumbi Que já estava lá dentro Ainda bem que a gente saiu Ainda bem que a gente saiu Eu acho que eu vou tentar Passar a noite aqui em cima Não sei se vai ser bom Acho que tem zumbi aqui dentro Eu vou fazer um corre aqui Vai ferrou Pronto Caso os zumbis tente passar Eles não vão conseguir chegar até mim Eu vou tentar passar a noite aqui Filhotes Todos são por mim Eu estou tentando agora Encontrar a nossa base Eu acho que todos os sobreviventes Já estão lá Com sorte Alguns deles já tem algum plano Para a gente sair dessa área Mano Não dava para a gente ficar aqui Filhotes Não posso mais ficar nessa área Sua munição está acabando Isso não é nada bom Mano Olha que bicho bonito Que som Grandona Bora, bora, bora Sem perder muito tempo Sem perder muito tempo Corta Certo Segue reto Eu preciso agora Tentar encontrar o cobra O Wills E qualquer pessoa que possa nos ajudar A gente precisa arranjar um lugar seguro Agora Filhotes Ou pelo menos Tentar fugir da cidade Eu acho que é a melhor coisa que a gente faz Não tem muita coisa aqui Importante Cara Que que é isso? Acabei encontrando uma estrutura muito diferente Vou ver se existe um método De subir nessa estrutura Talvez isso aqui Seja uma base militar Parece que tem outra Ali em cima Hum Eu vou tentar dar uma olhada Nessas duas instalações aqui Deixa eu ver Não, parece que ali é só uma área A gente vigia mesmo Ah, outra Blood Moon Eu não tô acreditando nisso não Instaladores Cara, eu vou entrar dentro desse túnel Carrega Vai ter cachorro Vai Cara, não adianta de nada Quanto mais munição a gente gasta Tem um baú ali Não tem nada do baú Bora, 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 bora Rápido Carrega Foi, carregou Cachorro E esses pequenininhos São a minha verdadeira ameaça Tem um tipo de tanque pra cá Eu vou tentar passar Ai, consegui Ai, não consegue subir Ferrou 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 Como é que eu subo esse treco? Pulo pra cá Pulo pra... Ah, não deu Vai, vai, vai Filhotes Só bora Eu preciso arranjar um jeito de subir Nada Eu vou fugir Sai Sai de perto Desce aqui Rápido Ah Ah Minha vida Ah Eu vou deixar de existir E lá Pronto Só iniciar um processo de regeneração Pra gente não deixar de existir Lembrando que a gente tá jogando no hardcore E se qualquer um de nós deixar de existir Já era que me ouve É, mano Deletamos o mundo Pronto Pronto O bicho explodiu na minha cara Nada Ah, mano Vai Vai, vai, vai Tira isso da mão Tira isso da mão Eu não vou encontrar nenhum lugar seguro Pra mim, pelo menos, tentar se esconder, não Minha comida acabou Minha comida acabou Eu acho que eu É, eu tenho Eu tenho Eu tenho Tem isso aqui Tem isso aqui Pelo menos Bora Tem uma casa ali na frente Mano, tem uma casa bem aqui na frente Só preciso passar a noite Parece uma casa protegida Eu não sei se eles vão conseguir passar Eu não sei se eles vão conseguir passar Mas pra gente tentar ficar em algum lugar seguro Eu acho que aqui vai ser o melhor lugar possível Pra gente pelo menos passar essa noite Cada noite que tá ficando aqui tá ficando muito pior Eu acho que eu tô me aproximando da nossa base Se a gente conseguir chegar lá Pelo menos vou tentar falar com o Cobre Wheels Na verdade, eu também tinha isso aqui, ó Eu acho que eu não cheguei a usar, né, um RPG Hum Deixa eu ver Ah, não tem uma lonjura assim grande, não Mas eu gostei do barulhinho, ó Bora nessa Olha, eu acho que a nossa casa é pra lá Eu acho que realmente a nossa base é pra lá Olha Será que foi assim que o Wheels conseguiu vir pra cá? Cara, esse barquinho é muito rápido Tem esse barquinho e tem um jet ski ali também Mano, eu acho que aqui é a nossa base Faça que eles estão aqui Faça que eles estejam aqui Bora Só preciso abrir caminho Corta agora Mano, a gente terminou de chegar Uai, quem é que construiu tudo isso aqui? Cadê eles? Tem avião, tem carro, moto aqui Wheels, Wheels, Wheels tá aqui Wheels, Wheels atrás do Weaver Oi, nerd, oi, 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 nerd, oi Eu tava vindo procurar vocês, mano Cadê o Cobra? Eu tô atrás também do Cobra Tava atrás de você Foi tu que construiu isso aqui tudo? Ontem o aeroporto pra casa A gente precisa fazer alguma fuga, né, de emergência É importante Ah, de boa, de boa, então Só que nerd, nerd, nerd Nerd, eu peguei o contador aqui de radiação Parece que o nível de radiação aqui na área Tá aumentando cada vez mais O exército tacou muita bomba E o trem tá ficando tóxico Vamos ter que abandonar logo em breve Vamos atrás do Cobra, véi Mano, bora, 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 bora A gente precisa deixar ele aqui pra gente vazar Mano, caraca, eu tô tendo zoom Me presidiar o gigante, mano Caraca, velho, que isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bicho é muito forte Vou ter que usar a Light Machine Gun, véi Caraca, mano, o bicho é enorme Wilson, toma cuidado Nossa, é muito forte Tô recarregando Tá ficando a noite Verge, ir pra dentro aqui, mano Vai, vai Nossa, vou entrar, vou entrar Rápido Wilson, como eu subo? Aqui não tem nada Wilson, cadê tu, Wilson? Tá ouvindo o escrito? Vem, 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 vem Começou a chover Começou a chover, cobra Começou a chover, nerd Vem, vem Tô tentando Caraca, mano Tempestade, velho Nossa, olha o berro Onde você tá, velho? Eu tô aqui, por baixo Tô aqui embaixo Vem aqui pra escada Tem uma escada aqui na frente, ó Caraca, olha o berro desse bicho Eu tô tentando pegar o log aqui Eu vou subir Vou ser na marra, velho Caraca, eles vêm Fechou o clima Fechou o clima Caraca, tem muito zumbi Olha só, observando a gente ali Tenta acertar a cabeça, Wilson É mais efetivo Beleza Bora continuar atirando aqui Caraca, nerd Tem muito zumbi aqui embaixo Nossa, eu tô do zumbi aqui Cai Wilson, cuidado Me ajuda, nerd Me ajuda, nerd Cai aqui embaixo Caraca, mano Tem muito zumbi Bora atrás do cobra, nerd Vem, vem, vem Vem, vem, vem Desce aqui embaixo Vamos atravessar a rua Eu vou Vai deixar desistir Isso sim se eu continuar aqui Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Travessa os carros aqui, ó Wilzy, tu tá vendo isso aqui, Wilzy? É isso, que é isso? É isso, Wilzy? É isso? Ai, que tomei uma porrada nesse bicho Wilzy? Que é isso? Eu já sei o que eu vou fazer Pega isso aqui São muitos infectados Wilzy, recua Eu tenho uma granada aqui na minha mão Tô recuando, tô recuando Recarregando Explode Cadê você? Eliminando hordas Caraca, quase deixei de existir Consegui eliminar a mutação? Acho que sim Não tem mutação aqui mais não Tá, já passou a noite Já passou a noite Cadê o cobra? Cadê o cobra? Caraca, pessoal Tô ouvindo um som de tiro aqui Do lado de fora Deixa eu dar uma conferida Ver se são eles Caraca, você é louco? Atire-me não, velho Meu Deus do céu Tem muito bicho Ai, que dia aí, Wilzy? O que é isso? O que foi? O cobra? Onde você tava, cobra? Eu tava ali, ó Eu vi um zumbi mutante ali Gigante lá no topo Vou subir ali não Nós tá dois gente procurando, mano Eu tava perdido aqui na cidade, velho Você é louco? Você não tá sabendo? O que? Soltaram o bomba nuclear ali Perto das bases militares A radiação tá aumentando Nosso presídio, velho Vamos ter que sair de lá O mais rápido possível As coisas tá ficando tóxicas ali Caraca, mano Então bora tentar sair daqui Que se espalhar A gente vai acabar morrendo O que que você acha, Nerdy? Bora, bora Eu tô achando combustível E alguns meios de transporte, né? A gente pode pegar Sim Vamos lá pra base Tem um avião lá Que eu peguei lá Coisa básica Bora, 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 bora Bora, vamos A gente precisa sair da cidade agora Vai, caraca Vem, vem Eita, bicho Tem um mutante Cuidado Vou pegar a Night Machine Gun Fiquei sem barra Caraca, filho Equipei uma também Cadê a granada? O Wilson Vai, John aqui Cuidado Tá me acertando Tá me acertando Vem, vem, vem Cuidado Vai, granada, velho O Wilson Usa o outlaunch O lance do foguete Eu tenho que equipar Vem, vem, vem Corre aqui, ó Dá espaço pro Wilson Dá espaço pro Wilson Vem, nerd Dá cobertura pro nerd Vem, 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 nerd Caraca, mano Segura aqui, cobra Segura aqui enquanto o zumbi passa Cobra, joga o veículo pra ir Vai, 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 vai Joga na bomba Foi Tem um veículo aqui, ó Vou pegar isso aqui Calma aí, calma aí Aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo Entra Entra, entra, entra Entra, entra Vai, vai, vai Corre, cobra, vai Não quer Não quer andar Aí, foi, foi Foi, foi Bora, galera Ah, conseguiu Que eles tem que tantos ali Bora, pessoal, bora Aqui, ó Tamo chegando já na base Caraca, mano Quebrava nossa visão, véi A nossa base foi destruída, véi Tá pegando fogo em tudo, mano Tá pegando fogo, bicho Bora, descer, bora, descer Vem aqui Invadiu nossa base Caraca Caraca, tá cheio de zumbi Já se prepara aí, ó Pega o avião, pega o avião Vamo embora, galera Pega o avião, vamo embora Caraca, mano Destrói os zumbis Sai, 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 sai Caraca Bora, 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 bora É o avião, bora, bora Vamos dar o foro daqui Eu vou pegar a moto, vou pôr a moto Vou pelo chão O objetivo é sair da cidade O objetivo é sair da cidade Ah, foi Como é que voa? Eu não sei voar Foi Tomei, já sai, sai, sai Finalmente chegamos no dia 100 O apocalipse na França Tinha chegado no fim E precisávamos agora Encontrar um novo lar